A polícia recebeu uma denúncia anônima de tráfico de drogas na zona leste de São Paulo. Segundo as informações repassadas, no local vários indivíduos estariam embalando uma grande quantidade de drogas. Um dos denunciados seria foragido do sistema prisional. Os policiais da rota estão atentos a tudo e não brincam em serviço. Eles entram na residência indicada e dão voz de prisão aos bandidos. Deita, 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 deita. Está sozinho aí? Mais alguém? Mais alguém aqui? Olha aqui, ó. Mais alguém aí? Mais alguém? Segura. Tem mais alguém aqui, hein? Só vocês? O chão, um casal de criminosos. A polícia começa uma busca no local. Fazendo buscas pela residência dos criminosos, a polícia encontrou uma grande quantidade de drogas. Além disso, anotações e balança de precisão. Tudo isso caracteriza tráfico de drogas. Grande quantidade de drogas, né, policial? Grande quantidade, né? Tijolos de maconha. Deixa eu só passar. Dinheiro. De quantidade em dinheiro. Deixa eu só passar pra cá. Passa esse eixo para o embalo, Tô. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pum. Só de misto. Mais uma. Mais drogas. Chama atenção até o grande, o forte odor de droga na casa. Forte odor, característico de... Claro que vai depender de lado pericial, mas tudo indica ser maconha. São balanças. Aqui, mais outra balança de precisão. Uma grande quantidade de maconha pronta para comercialização foi encontrada dentro da residência. Todo o material apreendido será entregue à justiça. A equipe segue para o endereço informado pelo COPOM. Os policiais desembarcam e rapidamente assumem a ocorrência. O marido conta que ficou ferido no braço e no pescoço, mas disse que quer ver a esposa curada. O senhor falou que a esposa do senhor está grávida, isso? Você é suspeita? Qual o motivo desse surto dela? Está com algum problema? Ela tinha problema com o álcool, ela pode beber. É? E como é que surgiu essa briga aí pela da facada no senhor? Ela já tinha passado mal um pouco antes, eu tinha chamado de Samu. Daí ela pegou, começou a xingar, começou a me bater, 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 bater. E aí, sujo, começa a delirar, começa a delirar. Não é a primeira vez que acontece isso daí. Ela pegou a faca? Daí ela não quer se internar, não quer... Daí ela pegou a faca e... Por pouco que ele pegou o jogo na área médica alguma. Não vou fazer nada contra ela. Uma viatura do Samu já está no local para prestar os primeiros socorros. A equipe do Samu consegue contornar a situação e remover a mulher do apartamento. O próximo passo é conduzir a paciente para uma avaliação mais detalhada no hospital. Isso, o muerto está em surto, vai ser socorrido ao hospital psiquiátrico. E o comércio vai ser apresentado no 34DT. E aí E aí E aí E aí Tchau.